Olha lá, chovendo forte aqui perto da Virto Leão, na Praça Conceitor, pedra de gelo. Estou aqui debaixo, aqui do panadinho, mas está adiantando. Estou me molhando. Vou aumentar o zoom aqui da minha câmera. Olha lá. Olha aí. Olha isso. Olha aí. Olha lá. A gente vai pegar o bolo de água. Apoiei, a gente vai pegar o bolo de água. A gente vai pegar o bolo de água. Eita! Vamos lá, vamos lá. Olha, como é que é? Olha o barulho, tá vendo? Por causa dos gelos. Bebe sangrando. Chuba, 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 chuba. Chuba, 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 ch E aí galera, a chuva forte, choveu pedra de gelo e a caçoeira aqui vamos ficar, tá vendo? Aqui na Vila Regina, Itaquera, São Paulo, cadê o estado? Olha a água que é musical